E aí meus queridos, tudo bem com você? Aqui está falando do Patrícia, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho O video hoje é rápido porque eu fico desacreditado, o quanto de gente que ainda vem falar comigo Ah, não tenho amigos, não sei o que Mano, é uma parada muito legal mesmo, é muito da hora que eu e o Drizzy fizemos E se você está de fora, você está vacilando muitíssimo, tá? Não importa onde você joga, você joga no PC, você joga no console, você joga no Play 4, no Xbox One, no Play 3, não importa, mano Existe uma ferramenta que é de graça, é totalmente de graça Você aperta o botão, você entra, você pode ligar para os seus amigos, mandar mensagem e fazer call Sem você hostear, né? Porque tem o Skype, por exemplo, que você tem que hostear E esse bagulho não, esse bagulho é o Discord A gente sempre fala muito disso, mas é uma tecla que eu gosto muito de bater Porque é muito, muito boa, então no video de hoje eu decidi só trazer para vocês uma explicação rápida e bem superficial De como o Discord funciona e vocês vão ver que vale a pena vocês virem para o Discord Como que funciona? Vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela A gente está na tela do Discord aqui E o Discord, ele é um comunicador, tá? Ele é um, mano, é uma ferramenta de comunicação que você cria o seu servidor Você pode fazer ligação direta para as pessoas E a grande diferença é que, tipo no Skype, você tem que fazer a chamada E algum dos dois tem que hostear essa parada E se um cai, todo mundo dá para e cai, é horrível E o Discord não, o Discord é de graça Todo mundo tem um Discord, então várias empresas têm Discord Você pode entrar nesses Discords publicamente Então, por exemplo, tem o de PUBG Tem o Discord da galera dos streamers, ó Do Magal, tem aqui Todo mundo tem Discord para interagir com o público E eu vou explicar para vocês como funciona Enquanto você olha, assim, é muita informação Talvez choque um pouco você que ainda não usa E para vocês que já usam, que já estão no Discord O recado muito importante é Essa semana eu e o Drizzt vamos fazer um Game Day Tipo uma peneira de Rainbow Six Porque a gente está precisando de mais gente para jogar o Rainbow com a gente Então, se vocês quiserem jogar o Rainbow Six com a gente no PC também, whatever Mas, cola no Discord Mas, agora vamos lá Ah, Patife, eu jogo no Play 4, eu uso o VoIP dele, eu jogo no Xbox Esses VoIP são horrorosos, tá? É real E você não precisa ter um PC para rodar o Discord O link está na descrição, se vocês clicaram, vocês vão ver que vocês não conseguem entrar pelo celular Você não precisa nem baixar o aplicativo do Discord Baixar fica melhor Mas você pode usar direto pela web É só que é muito, mano É muito fácil, velho, sério E o meu Discord do Drizzt é um dos maiores do mundo, tá? É assustador, eu sei A gente tem muitos membros aqui A gente tem dois dos sete ou oito maiores Discord do mundo Que se não me engano, que é o nosso O Potatoes e o do RP Que a gente também dá todas as informações para lá Que o pessoal vive perguntando do RP Então, esse é o caminho, tá? Beleza, a tela Como que funciona? Aqui a gente está agora dentro do servidor do Potatoes, né? Então eu cliquei aqui, eu tenho no servidor do Potatoes Tem outros servidores para entrar também Tipo, se eu clicar aqui no pai também joga Que é o servidor do pai também joga Eu posso entrar nas salas do pai Mas vamos manter aqui no Potatoes Aqui na esquerda você tem as salas Que eu personalizei já Eu tirei bastante sala Mas tem muito mais sala de texto Tem bate-papo Tem várias Mas, por exemplo, tenha bem-vindos Eu sei que você entra Aqui tem as regras do Discord Então a gente não aceita racismo e preconceito A gente proíbe spam A gente proíbe divulgar outro Discord Divulgar vídeo de live A gente proíbe essas coisas para manter ele mais seguro E também tem um link aqui Que você já pode entrar no Potatoes Roleplay Que é o Discord do RP do GTA Que lá tem todas as notícias Vocês que me perguntaram Mano, pelo celular você consegue de graça Não tem motivo para você não estar no Discord ainda Aqui ainda na esquerda Você tem outras salas Por exemplo, a sala de anúncios A sala de TRP E essas duas salas aqui são secretas Eu não posso mostrar Mas você pode criar salas Que só você e seus amigos enxergam Certo? Descendo um pouquinho Você tem as salas de áudio Então você vê pela diferença Os que tem a hashtag É sala de texto Quando tem um microfoninho É a sala de áudio O que quer dizer a sala de áudio? Sala de áudio você entra para conversar Com seus amigos, tá? Então a gente tem essas salas que são fechadas Que são as nossas de gravação De live e tal Que são as nossas salas aqui do Discord Mas tem muita sala aberta Então, daqui ó Como eu falei Bate-papo Sala de spam Sala de meme Você clica aqui Tem um monte de meme Ai, que medo Tem bebido celbite aqui Tomando no cu Enfim Tem muita coisa Eu vou descer Porque eu tenho poucos medo Que pode aparecer Mas enfim Então, tem muita coisa Aqui tem outras salas de áudio Mais separadinhas De acordo com o assunto Descendo um pouco Tem separado por texto Por jogo Então, por exemplo Eu jogo Black Desert Eu já pedi para os meninos Inclusive que querem uma de Tarkov Você clicou aqui É uma sala de texto do Black Desert Para mandar foto Para mandar meme Essas coisas Você clicou aqui Você está na sala de chat Do Black Desert Então, outras pessoas Que estão jogando Black Desert Podem entrar e conversar com você Black Desert como tem pouca gente A gente deixa uma só Mas Battlefield, por exemplo A gente tem mais salas aqui Certo? Então, Battlefield A gente tem algumas salas Para o pessoal montar squad também Call of Duty Tem algumas salas Tem umas 5 salas CS tem sala também De texto Você clica aqui de texto Olha o pessoal Ah, tem alguém Gol de 2 Alguém para jogar Quero PT Não sei o que Então, assim Tem o pessoal que conversa por texto E aí eles se encontram Aqui nas salas De CSGO Tem Destiny Tem Dota Tem Fortnite E se você quiser Algumas salas Olha as de Fortnite As salas de Duo O pessoal usa aqui Como um host Entendeu? Para eles ficarem conversando Super seguro Super discreto Mega útil Como eu falei Funciona no seu celular Então, puta Eu jogo Fortnite No Xbox Pega um fone de celular Coloca E usa ele ali É muito prático Alguém entrou na sala Que eu estou aqui Eu não sei quem foi Mas alguém entrou na sala De Black Desert Tem várias salas Tem várias salas Várias, várias, várias Vamos entrar em uma sala Com alguém aqui Vamos atrapalhar um jogo De uns caras Vamos ver Vamos ficar bravos aqui Pera aí Aí, rapaz Desculpa invadir a sala De vocês Só dá um salve Para o vídeo aqui O Discord não é maneiro? É, top Aí, ó Porra, estou falando Os caras estão falando Não vou atrapalhar vocês não Desculpa aí, mano É nóis Ganha aí, seus fodidos Pode deixar Então, mano Tem várias salas Com muita coisa Que dá para você Interagir com a galera A galera realmente Usa o Discord Para se comunicar Como eu falei É de graça Então não faz sentido Você não ter Sala de R6 Sala de tudo, velho Tudo, tudo Então se você precisa De um Squad Vamos ver um textinho Aqui na sala de R6 R6, ó A gente separou R6 PC PS4 Xbox Mas olha aqui, ó Então aqui, ó Tem o pessoal chamando O Discord é gamificado Então quanto mais você usa Mais nível você ganha O Bruno chamando aqui O pessoal para jogar casual E tudo mais É muito, 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 muito bom E além do que Também é um comunicador privado Então você tem outros chats Aqui, por exemplo Do pessoal que vai conversando Com você Porque você pode adicionar amigos Fazer ligação indireta Mas é muito bom Não tem motivo Para você não estar No Discord ainda O Nintendo É só clicar Criar uma Tudo de graça Eu fico indignado Que tem gente Que ainda não usa o Discord Dá para usar o Discord No lugar do WhatsApp Dá para usar o Discord Da sua vida Confira no Patifinho É muito top Tá bom? O link tem no topo da descrição Não tem nada De negativo Para falar do Discord Ele é maravilhoso Como vocês puderam ver aqui Rapidinho Nessa demonstração Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês no Discord Você que já é do Discord Manda aí nos comentários O que você acha Que pode melhorar O que você gosta No Discord E você que não é Mano Vem Que você não vai se arrepender Tá bom? É isso Muito obrigado Um beijo no Patif Até a próxima E tchau